Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog ECW9, hoje eu vou iniciar uma nova série aqui no canal, mas antes de iniciar essa série e informar para vocês do que se trata essa série, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês aí ao longo do tempo de vida do canal, curtindo, compartilhando e se inscrevendo e para aquelas pessoas que é a primeira vez que está aqui vendo um vídeo meu, eu peço que por favor compartilhem, se inscrevam, acesse a minha era de download e se tem uma abrangência maior aí, mais pessoas conheçam o trabalho que eu venho executando. Bom, então só voltando então aí, retomando o objetivo aí da série, na verdade essa série que eu vou começar a partir de hoje é para falar e na verdade apresentar cinco ferramentas utilizadas para teste de responsabilidade de sites, ok? Bom, mas o que enfim, o que na verdade significa essa parte responsiva, né? Por que que a gente tem ferramentas para testes responsivos aí dos sites, dos webapps que nós construímos? Bom, o ser responsivo é na verdade a característica de um site ou de um webapp de se adaptar corretamente, de forma fluida nos diversos dispositivos hoje que a gente tem, com a internet, com a abrangência que a internet tem e o número elevado de dispositivos, nós temos PCs, notebooks, celulares, tablets, quando você for construir um site, hoje em dia principalmente, né? Ou alguns anos atrás já tinha essa exigência e essa exigência lá acaba aumentando aí a cada dia, de você quando montar um projeto, seja um website comum ou um webapp, de você já trabalhar com os layouts responsivos para que o seu site, o seu webapp se adapte bem, se responda bem a todos os dispositivos aí que existem no mercado, ok? Bom, e como que você implementa isso? Na verdade, o que eu conheço mais aí é o framework chamado Bootstrap UI, existem uma série de outras possibilidades aí, outros frameworks, até mesmo você implementar o layout responsivo sem utilizar framework, mas enfim, eu conheço um pouco aí a questão do Bootstrap e o Bootstrap ele trabalha com uma sistemática, um esquema de grid, grid, de grid, CSS, onde você vai conseguir trabalhar aí com uma série de possibilidades para trazer a responsabilidade aí no seu projeto. Existe a possibilidade até, um recurso bem interessante de você exibir ou não determinados componentes no seu site, dependendo do dispositivo que o seu cliente final aí está utilizando, que o seu usuário vai utilizar. E aí eu cito um exemplo aqui, bem prático, que é o exemplo do grid de dados, do DataTable. Grande parte das aplicações que a gente usa possui o DataTable e quando você, por exemplo, você pode utilizar o Bootstrap para quando o seu site estiver sendo exibido num desktop, num notebook, ele exibir o DataTable com todas as características aí a ele, que é questão de filtro, questão de paginação e os botões de ação e quando, por exemplo, o seu usuário final acessar esse site seu através de um tablet, por exemplo, ou através de um celular, ele exibir, ao invés do DataTable, exibir um ListView. Então, isso te traz fluidez e também melhora agressivamente a experiência do usuário. Bom, então, enfim, o que eu vou mostrar e pretendo mostrar nessa série são cinco ferramentas. Na verdade, vão ser cinco laboratórios onde cada laboratório eu vou explicar uma única ferramenta. Então, se você conhecer aí alguma ferramenta de teste de responsividade que não esteja sendo coberta aí nessa série, ou mesmo que esteja, comente aí no vídeo, nos vídeos que eu vou apresentar, para agregar valor aí às apresentações. Bom, então, a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é uma ferramenta que existe dentro do Google Chrome, do navegador Google Chrome, e fica especificamente dentro das ferramentas de desenvolvedor. Então, a gente vai abrir aqui o Google Chrome, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer é selecionar um site para fazer o teste responsivo. Aqui, no caso, eu vou usar o meu blog. E aí, na sequência, eu vou vir aqui em mais ferramentas, ferramentas do programador. E aqui ele vai me abrir a interface. E existe a opção aqui do meu lado esquerdo, abaixo, aqui, logo abaixo, que é a opção que ele tem até uma imagenzinha aqui de um celular, que é onde você vai ativar ou desativar a possibilidade do teste responsivo, tá? Então, eu vou clicar nele aqui. Ele já vai vir com o meu site carregado. E a primeira coisa, eu vou mostrar para vocês aqui os recursos que tem aqui no meu cabeçalho no menu, tá? Então, a primeira coisa, existem N possibilidades aqui, vários dispositivos que você pode estar selecionando para fazer o seu teste responsivo. E além deles, existe a possibilidade de você editar e adicionar novos. Deixa eu só subir aqui para mostrar para vocês melhor as opções que existem. Então, eu vou vir aqui nesse drop-down aqui, clicar no botão edit. E aí existe a possibilidade de adicionar algum dispositivo customizado, né? Com altura e largura, as dimensões. E outras possibilidades de você marcar, tá? Esses que estão marcados, aqueles vão aparecer aqui no meu drop-down. E aqueles, se você quiser adicionar mais algum, basta você clicar e ele vai adicionando. Tá ok? Então, essa é a primeira possibilidade que você tem de adicionar N dispositivos para você fazer os testes. Depois nós vamos voltar aqui para testá-los, tá? Alguns aqui eu vou testar, outros não, só para vocês verificarem o comportamento. A outra área aqui é a área de largura e altura, onde eu posso, inclusive, editar aqui. Ou então, eu posso redimensionar por aqui mesmo. Ele te dá essa flexibilidade. E à medida que eu for fazendo um redimensionamento aqui, ele automaticamente vai mudando as dimensões, tá? Então, uma outra alternativa, se você não quiser usar aqui os padrões já pré-definidos dos dispositivos, eu posso, eu mesmo aqui, fazer o teste dimensionando aqui e aumentando a área aqui do meu site, do meu website. A outra possibilidade é trabalhar aqui com o zoom. Em seguida, eu tenho os tipos de dispositivos, tipo de device, se vai ser um device celular com toque ou não, tá? Porque eu posso simular essa questão também aqui nos testes de responsividade. E desktop também com touch ou não, tá? Na sequência, eu tenho aqui alguns recursos que são bem interessantes. Recurso online, então, ele vai simular o seu site estando online, tá? Você pode testar a responsividade e tudo com ele estando online. O mid-tier aqui é se você tem uma largura de banda não tão boa, né? 4G, 3G, 4G, para você fazer o teste com dispositivos móveis. Aqui o low-end, se você tiver uma banda bem precária aí, ou bem ruim de internet, você pode testar, simular o comportamento. E aqui o recurso offline. Geralmente, alguns sites aí utilizam o conceito aí de PWA, que é Progressive Web App, que vai te trazer algumas similaridades, por exemplo, com aplicativos para celular, nativos de celular, tá? Então, aqui você pode testar a questão offline e os recursos que você implanta dentro do seu site que devem funcionar no modo offline. Então, quando você clica aqui em offline, realmente, essa área aqui não vai ter acesso à internet, você vai conseguir testar os recursos offline aí do seu website ou do seu web app. E por último, você tem a possibilidade de rotacionar também, verificar qual o comportamento do seu website na rotação, tá? Seja paisagem ou retrato, né? Então, aqui eu tenho o retrato e aqui eu tenho a paisagem e como que ele se comporta com a questão da fluidez do layout. Então, vamos começar um teste aqui. Eu vou testar o meu site com o Galaxy Note. Então, ele já me traz aqui a largura e a altura, tá? Padrão do Galaxy Note. E aqui ele me traz já o padrão responsivo do Galaxy Note. Ele vai me trazer já com uma alteração de layout, tá? Como eu uso o WordPress, automaticamente e com um template, ele já me dá o recurso de, a característica de responsividade. Eu tinha uma coluna do meu lado direito e ela vai ser automaticamente jogada lá para o final do conteúdo. E aqui o menu também, ele se transforma o menu para a característica móvel, tá? Então, posso varrer aqui normalmente o meu conteúdo. Ele já está me trazendo aqui a responsividade. Posso testar aqui também. Vamos pegar um iPhone, iPhone 6, 7, 8. Ele também mantém a responsividade aqui, tá? Eu posso voltar aqui para o responsivo. Só um detalhe, né? Quando eu estou trabalhando aqui com os dispositivos já pré-determinados, ele não permite fazer o redimensionamento, tá vendo? Ele não te dá essa opção. Mas se você clicar aqui na primeira opção, que é o responsivo, ele já vai te abrir as opções aqui de largura e altura, onde você vai conseguir responder. Eu vou fazer um teste aqui como se fosse simular um desktop, para vocês verem que ele faz uma alteração com relação a ser comparado aos dispositivos móveis que eu testei, tá? Então, o que ele traz aqui para mim? Ele traz aquela coluna da direita que eu havia comentado que ela é jogada quando eu estou renderizando o meu site em dispositivos menores. E aqui é a opção do menu, que é a opção do menu padrão aí para desktop e para notebook. Eu posso testar aqui mid-tier, então eu posso pegar uma, como eu falei para vocês, slow-end, né? Que ele até mostra aqui no tooltip, que é para slow 3G, tá? E CPU com uma pequena capacidade aí, pouca capacidade de processamento. Então, ele me traz também, eu consigo, inclusive aqui nessa tela, na verdade é um iframe, e eu consigo fazer todo o processo de simulação do site, ver qual o comportamento dele, dependendo aí do tamanho do dispositivo. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final aí do primeiro vídeo da série, sobre as ferramentas de teste de responsividade de site. Só recapitulando então o que nós vimos, nós apresentamos e fizemos uma breve introdução aí do teste responsivo, como a gente pode implementar a responsividade dentro dos sites. E mostramos a primeira ferramenta aí do nosso laboratório, que é a ferramenta que fica dentro do navegador Google Chrome. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E só mais um detalhe, se vocês conhecerem alguma ferramenta aí que não está nessa série, por favor, comentem aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da série. Até mais. Tchau.